Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí galera, como é que vocês estão? Pessoal, como a gente falou aí no vídeo anterior, né? Que a gente ia aproveitar o domingo pra dar uma saídinha, né? A gente nunca mais saiu, tirou folga, né? Só na correria do trabalho aí, hoje vamos aproveitar e sair um pouquinho, né? Tentar fazer um vídeozinho diferente pra vocês e também aproveitar, lógico, né? Que o intuito é aproveitar um pouquinho. Vamos gravar também, né? Um lugar diferente aí que o pessoal tava cobrando nos comentários. E em Recife tem muito lugar bonito e a gente não tá gravando, mas é por conta da correria mesmo, né? Mas hoje a gente tirou o dia disso, não, vamos aproveitar, vamos sair, descansar um pouquinho e aproveita e grava, né? É isso aí. Não, é isso aí. A gente vai pra um lugar diferente, lugar muito bonito lá, muito bacana. A gente já chegou a mostrar esse vídeo no canal. Não, a gente já foi, mas não tinha canal. Ah, foi mesmo, é verdade. A gente já foi, mas não tinha canal. Foi mesmo. A gente já foi, não tinha canal. Aí a gente vai aproveitar e vai mostrar um pouquinho pra vocês, né? Lá é muito bonito, lá que temos certeza que muita gente vai reconhecer, é muito famoso aqui. É porque a gente tem muito escrito aqui de Recife, né? É. Então, e até quem não é de Recife, é um ponto turístico, né? Nem de Recife, é de Olímpia, na verdade, né? Vocês vão ver aí, deixa esse suspensezinho até... É, acompanha o vídeo aí e vê onde é. Isso aí, a gente chamou agora o aplicativo, né? Vamos lá de Uber e vamos embora. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais pra vocês quando vai chegando lá, né? Isso aí. Vai gravando. Então, até daqui a pouquinho, gente. Chegamos por aqui já, no Alto da Sé. Olha aí a placa. Aí por aqui você já vê, ó, já no início, né? Depois que só a baladeira. Quando eu vim, eu não é aquele negócio aqui, né? Vamos dar uma olhadinha, né? A chaveira. Bonito. Aí tem esse negócio aqui que eu quero dizer, Gabriel. Eu vi? Rapaz, eu esqueci o que era, bicho. Parece que é... Era um negócio que tá com peso, parece. Mas hoje em dia eu não sei o que mais é. É, eu sei que podia subir, parece. Parece não, eu já cheguei a subir já. Podia subir, você ali era lá de cima e tal, era massa. Mas eu não sei hoje como é que tá, mas antigamente não tinha. Ali tem um... Aquele letreiro, né? Eu amo a linda. E aqui é... Ah, bicho. Aqui é a igreja. Olha o pessoal. Tem esse letreiro, né? Pra o pessoal ter a foto. Fica massa, né? Tem uns fotógrafos aqui, fala. É, fotógrafos profissionais também. Mas aqui aqui em cima tem tudo fotógrafo. Muito turístico, né? Tem os guias, né? E tal, pra ter... Quem é turista. Quem é turista mesmo, né? E olha a bicha daqui, velho. Vamos olhar. Tem um barzinho ali, ó. Ali, ó. E aqui, olha a bicha. Bonita, viu? A gente já vai fazer um trabalho aqui perto também. Vai fazer um trabalho aqui perto. Aqui tem o nome. Olha, com drone também. A galera jogando foto. 3, 2, 1... Olha a foto, amiga. Quando eu vim aqui, não me lembro muita coisa, não. Então, no lugar desse restaurante, era tipo um bocado de barraca, tipo, né? Agora é restaurante mesmo. Massa. Olha aqui, ó. A vista. A vista. As bandeirinhas ali. Tá trabalhando tanto por aqui. E a gente... A gente já trabalhou muito por aqui? Já, porque a gente vive pra Olinda sempre, né? A gente sempre tá por aqui perto. Eu nunca vi aqui em cima, né? Não, a gente já viu, né? Só nunca gravar assim, é. Pra gravar, né? Nem pra trabalhar. Pra trabalhar, não. A barraca tem força de artesanato, né? Fazer tempo que eu não viajar. E os turistas ali tirando foto. Ah, massa. Melhor dia, pessoal, pra quem quer vir pra Olinda. Eu acho que foi ali que a gente vê, naquela igreja ali, ó. Não, aquela ali a gente já foi, porque é do Carmo. Aquela é a do Carmo, né? Aquela lá de baixo. Quando a gente passa na avenida. A gente passa por aquela. Ah, na verdade. Por isso que tá achando parecido. Ah, você tá falando da... Não, é não. A gente foi lá fazer aquele serviço, né? Sim. É não. Aquela ali é perto do Homem da Meia Noite. É aqui perto, mas não é aqui não. Olha a pessoa do artesanato aqui. É porque a gostaria é bonita. Verdade. Bem... Aqui, ó. Olha. Faz na hora, né? Vamos ver isso aqui, né? Vamos ganhar. De madeira. Muito interessante. Olha aqui o chapéu de couro. Chaveirinho. Gente, eu amo cuscuz. Massa. Massa, né, velho? Olha o chapéuzinho. Botado em carro, né? De couro. Os canecas também. Bom pra dar presente, né? Tem que chaveira, essas coisas. O chapéu retado. Oi? Chapéu. A galera leva. Ah, meu bem, aqui. A adentrinha daquela que a gente comprou. Tá bonito, vai precisar dar presente, né? É, isso é bom pra nós. Ali tem mais, mais chaveiro. Aquilo ali é lindo, é? É imã de geladeira, né? É porque tem muita coisa pequena também, eu acho. Porque quando vem muito turista, ela quer levar uma lembrancinha, né? Eu acho, né? Aí tipo, coisa menor. Ah, que blusa. Do Rio Gonzaga. É, do Rio Gonzaga e Maricuinho. Do Rio Gonzaga. É as da moradeira, viu? As bases, papel. É a moradeira. 10 reais já na moradeira. 10? Qual que é a tamanha? Tá bom, massa, né, velho? 10 reais. Bem legal, viu? Aham. Essa é a sentada pra 10 reais. Bonito, né, velho? Obrigado. Deve ter mais lima. A senhora só pra abrir? Vou vim agora dando uma olhada aí, né? Senão vai ficar só me gravando. Olha só. Eu acho que é tipo de copo, né? Pra cerveja, tipo... Pra não... Eita, é... Não importa copo, né, senhora? É 3 por 5, velho. É 3 por 5, velho. É barato, velho. Oxe, que massa, velho. Hã? E é não, afiado? É 3 por 5, velho. E eu comprei o meu por 5 conto, o meu, é? A gente, vamos levar pra lá o menos, o chave, é de dar a seta pra dizer que não levou nada. É como, já? O moço... O moço... O moço da caneta é 20. Olha, que massa. O que você leva? Linda, velho. Tá tudo artesanal pra ir. 20 reais. 20 mil. Aqui tem esse negócio mesmo, que é de moço cultural. Ali é o mercado artesanal, a gente vai dar uma olhadinha lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? É tipo, coisa de... Como é que chama a música de... É afroxé, 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 isso aí. Vamos olhar aqui dentro. Chovendo, começou a chover agora. Aproveitar pra entrar aqui, já que tá chovendo. Entrando aqui. Ué, pequeno cachimbo. Pessoal, lembrem que a gente tá só mojando um pouquinho de cada, né? Porque senão vai ficar muito bom com o vídeo novamente. Vou mostrar tudo no vídeo só. É. A gente nem presta atenção também. Mas vamos poder mostrar. E também a gente vai entrar. Curtir um pouquinho, né? Curtir um pouquinho também, né? Se divertir, vamos sentar ali. É. Aqui já é mais focado em roupa, né? É. Luzes, né? É. É porque é tudo muito confortável. Olha a bicha aqui, ó. Que bicha, viu? Olha a bicha que é como é bonita. Tô tentando, chovendo por ali, ó. Olha, pessoal, mais imã de geladeira, né? Muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. Aqui tem uns bonitas, ó. Olha isso aqui, cheirinho. Esse aqui que é abridor de garrafa. Esse aqui também são bonitas. Olha. Muita. Muitas coisas aqui também, ó. Olha, pessoal. Hoje a gente está aqui, né? Como vocês podem ver, as casas é tudo cultural, né, meu bem? Oi? As casas é tudo cultural, né? É, pô. Tudo antiga, né? Mas é muito bonito. Então, lá já fica a selva de pedras. E é porque hoje está um pouquinho nublado, né? Está nublado, né? Não está um dia muito bonito, né? É. O Gustavo. Mas é até dos lados aqui. E aqui está tendo a apresentação cultural. Olha, eu quero ver. Vamos lá? Não, acho que é o... Não vai ter uns dias de zonato também, né? Vamos lá. Desculpa. Pessoal, continuamos aqui rodando, né? Olhando as coisas. Muita coisa bonita. Mas... Como é que se diz? Assim, em todo lugar que a gente vai, quase sempre a mesma coisa. Vai repetitivo, né? Porque é muito grande, até regional. Então, vai ser sempre quase as mesmas coisas, né? Lembra assim? O chaveiro, o imã, as coisas. Camisa. Tem camisa do... Com a bandeira do Pernambuco. Oxente. Viz. Muito bonita. Como falei para vocês, ó. Está vendo? É sempre... Tem coisas artesanais. Olha o que ele... Vai amar. Aí eu estou pensando, pessoal. Eu ia comprar aqui uma lembrancinha para meu pai, né? Porque é domingarinho dos pais. Aí eu estou procurando uma... Coisinha legal que ele goste, né? Uma cachaçinha que ele gosta. Então, estamos vendo aí. Mas, ó. Bolsa. Isso aqui para turista é... Um encanto, né? Tem roupa. Ali tem chaveiro. Para lembrancinha tem de tudo. De tudo, tudo mesmo. E tudo muito bonito, né? Por sinal, tudo muito bonito. Vamos dar uma entradinha nessa loja. Então, vocês esperam a Gabriel ali pagar um negócio. Frente. Olha aí, gente. A gente achou aqui um negócio de cachaça, né? Olha esse copo, que bonito. Olha aí, a licor. Mas acho que o pai ainda é muito fã do licor não, né? É. E a galera aqui é bom que tem... É um pinico. É não, moleque. É um pinico sim. É não. E é o quê? É um copo, uma xícara. É nem perico. Tem até bolsa dentro. É, tira aí. Pega aí. Pega aí, para ver. É, pô. Olha aí. Tem até a bolsa dentro. Tem uma frase. Vai uma dose de merda, vai. Olha aí, ó. É sério, poxa. É sério, pô. Olha aqui, para dizer que eu estou mentindo. Vai uma dose de merda. Poxa, que resenha, olha. Até o pinicão. E tem o piniquinho. É, olha. Aqui, ó. Compre seu pinico, para ser do licor. De merda. Vou tirar até uma foto, bicho. Não tem, bicho, isso não. Muito desagradável aqui também, gente. Ele comprou um presente aqui para uma pessoa já, né? Mas não foi o de pai ainda. Olha, muita lembrancinha. Chinelo. Ali tem blusa, roupa, né? E é isso aí. Pano de prata. Pano de copa, né? Ó, pessoal. Agora vai ter uma roda de capoeira. Bem que eu tenho de dar rubinha. Porque a gente viu, né? O pessoal se reunindo. Vai ver se a gente fica aqui um pouquinho para filmar para vocês. Bem... Tá rolando o sambinho? Massa. Massa. Música Até o Gabriel já garantei o dele, ó Até eu já garantei a lembrança Eu tava dizendo, desde a Rubinha, dizendo que achei massa, você já viu, tipo, ele chama ouro velho, ele disse Eu não sei o que o material que é, metal no caso, né? Achei massa, velho Faz tempo, tem chaveiro que eu comprei, e assim, pra passar muito tempo, eu comprei um de couro lá na Rainha, faz já mais de dois anos Esses dias eu comprei um, foi, veio, cinco reais, isso aqui foi sério, bem baratinho Vou botar na chave pra ver como é que fica A gente tava olhando aí, olhando a capoeira, né, velho? E a roca? Não, tava muito cheio, eu ia tirar uma foto ali, mas tava muito cheio A gente já passou aqui Então, não dá só mais um rolê sentar ali e comer alguma coisa, né? Ó, aproveitar hoje o dia, a gente tem hora pra ir botar pra casa hoje Vem seguir, vai ver a anotecer aqui, ó Tá até de manhã, ir direto trabalhar Ah, eu vou Muita coisa, gente, muita coisa Ah, né, que negócio de botar a chave Ele tá prestando com o berço, né? Deve ser uns que, ela tem aqui, ó Mas você tem a coisa de guarda, ela tem que ser aqui Mas tem os coisinhas aqui, ó É, não sei quanto a mão desse É porque não tem espaço pra ele Vamos Mas tem esses pratinhos decorativos também, ó Zando que eu não vejo um peão Também, sim Zando que eu não vejo um peão Olha que as bonecas que botaram na mão Eu procurei um presente aqui pra uma lembrancinha Paguei, mas eu não encontrei nada que, tipo, vai agradar a ele Fumaça Fumaça Cadê, mocha, hein? Só que aí eu vou tirar esse aqui ainda, no caso, né? Eu vou deixar a salva Você não deixou o preto? Hã? O que pendura É, depois eu vou tirar com calma em casa Fumaça Uma lembrancinha, né? Baratinho Foi, sete reais Hã? Sete reais, não foi? Sete reais Se fosse três, era vinte Aí é um real desconto, no caso E a capa já tá aqui rolando E ali fica a partir Alimentação Tá se falando igual? Tá se falando igual Fizemos uma pesquisa, né? E aí, estamos indo aqui pegar o presente de pai Foi o que ainda achou mais viável Né? O barulho tá grande Porque tá tendo... É porque eu tô bebido mesmo, né? Não tem nem como... Não tem como saber, né? Então, a gente botou aqui pra pegar Já comprei outro, né? Vocês, vocês viram aí E hoje é uma coisa mais que assim É... Então, a gente tá aproveitando muito, né? Gostando o que dá E... Bora lá, né? Bora lá Bora lá Acertamos agora aqui, ó Pedimos um espetinho, né? Pra essa... É a parte que fica a alimentação, né? Tá sendo a alimentação Música ao vivo ali, ó Isso tudo, pessoal Aquele pessoal ali É... Tá ao vivo aí Acho que tem pra ver o vídeo, né? Não, não, não Isso ninguém tá sendo pago, não Ali ele só tem aquele... Chapeuzinho, né? É... Pra você... Quem quiser, né? Quem quiser trabalhar aí É, quem quiser que tiver na boa ação ali De... De dar um dinheiro Mas tá aqui nessa barra aqui Tá aqui nessa barra aqui Esperando o espetinho São artistas... É... Regionais, né? Cultural aí O negócio cultural mesmo Feito como a gente mostrou ali também Mais na frente É... Só realmente contribuição Quem tiver... Quem puder contribuir Mas... Não é nada pago Não é verdade Assim, não é nada contratado, né? Nada contratado É que eu digo É que eu digo Pessoal Finalizando o vídeo por aqui, né? Compramos aqui uma cachaçinha artesanal Né? Fraquinha É fraquinha Gostinha de banana Muito boa Muito boa Inclusive Ninguém é de ferro Ninguém é de ferro Aí pegamos uma cerveja também Um espetinho Porque vim só pra cá E passear num... É, só... A gente veio pra gravar Do outro lado também Mas também vim aproveitar, né? Vim aproveitar, né? A gente já... Vim por aqui também, né? Gravou Virei aqui a câmera pra passar melhor com você Então, aí a gente já gravou E já comprou presente, né? É isso aí, graças a Deus Comprei presente do meu pai Do dia dos pais Não sei quem não vai ver esse vídeo, né? Mas... Então vai ser surpresa Porque ele não tá vendo mesmo Mas mãe vai ver, né? É... Comprei presente de pai Comprei outro presente Pra outra pessoa Vocês vão descobrir aí quem é É isso aí Acho que vocês já imaginam Mas vocês não imaginam, né? É um presente nosso aí, né? Pra... Pra... Pra pessoa aí É uma lembrança, né? É isso aí Enfim... Enfim, enfim... Não dá muito spoiler, né? Mas a gente veio também Pra sair um pouco de casa Pra deixar aí um pouquinho, né? É... Porque a gente nunca mais tinha saído E a gente só veio aqui uma vez É... Quando a gente namorava E nem tava assim Com alguma metade, né? É... Ah, tava não Tava lá muitos anos atrás Sabe o que foi? Dia de semana a gente veio Foi Foi Aí não tava assim Mas hoje tava muito... Foi muito legal Muita coisa interessante, né? Pra quem é turista Sentir Quem quiser vir aqui a Recife Conhecer Olinda, no caso, né? Olinda, no caso, é assim, né? E aqui já... Quem é a Recife, né? Que foi turista Eu tive que ir aqui Porque aqui É maravilhoso Tem muitos casos maravilhosos também, né? Tem o Recife Antigo também Que é muito maravilhoso Exatamente, é Também tem o Recife Antigo A gente vai ir outro dia Tirar pra ir lá Gravar, arrancar pra vocês, né? Isso aí Tem o Centro de Convenções, né? Tem também o Centro de Convenções também É verdade Aqui tem muito lugar legal Como já havia alguns comentários aí falando Que Recife tem muito lugar legal Realmente tem Mas a gente vai tentar tirar assim Um tempinho pra... Sempre pelo menos assim Uma vez por mês A gente vai tentar tirar pra... Exatamente Quando você vai sair por mês Não garante, né? É, mas uma vez por mês Num lugar diferente Pra mostrar pra vocês Deus quiser vai dar certo Mostrar as belezas do Recife, né? Isso aí Porque Recife é... É muito bonito É muito bonito mesmo Então é isso Vamos finalizar por aqui, né? Vamos comer esse pedinho Daqui a pouco a gente vai pra casa Já tá de noite, né? Aproveitar um pouquinho a noite agora E daqui a pouco pra casa Então, gente Fica todos com Deus Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o joinha Se inscreve aí Compartilha com quem não foi inscrito Com os amigos aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, galera! Valeu, galera!